Amor é um fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É o não querer mais que vem querer É um andar solitário entre a gente É nunca contentar-se de contente É um cuidar que se ganha em se perder É nunca contentar-se de contente É um cuidar que se ganha em se perder É um querer estar preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É ter com quem nos mata lealdade Mas como causar pó da seu favor Nos corações humanos A amizade Se tem um contrário assim É o mesmo amor 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 É o mesmo amor